Hoje, agora já são oito e cinquenta e seis da noite, o sol já tá ali se pondo, é, aqui, o cortador de grama eu deixei pra muito tarde pra olhar que tá sem funcionar, é, sem funcionar que eu diga assim, ele funcionou, mas agora não quer mais, né, eu já estive consertando ele uma vez, que a gente, é, uma mulher deixou no lado de fora pra quem quisesse levar, e eu perguntei a ela se, antes de levar, eu perguntei a ela se podia levar, qual era o problema dele, é que eu gosto de tá tentando consertar as coisas, vocês já viram, né, e aí minha grama tá ali crescendo, e aí, é, ela disse que só estava pingando óleo, Aí, ok, funcionou, tal, só que, é, depois de um tempo, ele ficou com uma cacada pra pegar, eu botei mais gasolina nele, botei mais óleo, é, e, mesmo assim, então, eu acredito que é bom eu trocar o óleo nesse ano, porque ele ficou a primavera todinho parado, eu olhei também na internet pra ver o que podia ser, Eu vou mostrar pra vocês, olha, a pessoa tem que acelerar aqui, e puxar essa corda aqui, vou segurar aqui com o braço, que não vai dar pra gravar e puxar ao mesmo tempo Vou colocar a câmera aqui, não vou falar nada, porque não vai dar pra vocês ouvirem mesmo Também não vai dar pra ver, né, desse jeito, se eu colocar na posição E pode botar de volta, o que é que faz, rodar de volta É, rodar de volta É, rodar de volta O que pode ser, gasolina tem o óleo Será que tá sujo? Ai, apertei com gosto Tá sujo Trocar, né, vou dar uma pausa Eu vou trocar o óleo Depois vocês podem ver Mas também eu tenho que olhar ali a vela Mas da outra vez pegou, né Pegou, tá com uma semana que pegou Eu cortei, ué, tá ali até o Mão de Mato que eu cortei Tão vendo? Cortei nessa semana No começo, no final da semana, né Já estamos entrando em outra que já é segunda-feira Vamos lá, né Para o vídeo Que eu tenho que alterar aquilo ali Não dá pra fazer isso assim Eu não sei se eu boto ali em cima Se eu boto ali Acho que eu vou colocar ali Que fica alto Eu acho, né Não sei Eu não queria sujar ali não É melhor sujar ali Vou pausar Pronto, já tá aqui em cima Aí eu vou tentar virar Para tirar o óleo Dizem que não é a forma certa Para fazer isso Mas eu não estou vendo outro caminho De tirar o óleo Então vai ser assim mesmo Virar para o lado de cá O legal Para fazer isso Puro Dizinho De lugar Puro T Cop Também tap E E Obrigado. Tá vendo eu batendo na câmara? Aí. Derramador, olha. Olha toda escura. Da última gota. Vou parar porque... Não adianta vocês assistirem, mas tá preto, preto, olha. Aí, ó. Ei! Um trabalho meio dúdio, né, mãe? Vou parar. Porque eu tenho que trabalhar com as duas mãos. Já tá caindo aqui da escada isso aqui. Não foi realmente a melhor maneira de tirar mais a vida. Agora eu vou arranjar um jeito de limpar isso. Né? Mas... Tá aí. Esse tanto que sai, eu não sei quanto isso dá. Deve dar meio litro. Né? Óleo sujo, sujo. E agora eu vou botar óleo limpo. Né? E... Arranjar um jeito de limpar isso aqui. Sinceramente. Eu trabalho sujo, 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 viu? É isso. Tá, é isso. Pronto. Vou ver se pega, se pegar. Assim, independente de pegar ou não, eu vou gravar com vocês. Pronto, eu limpei. Não foi essas coisas de limpo, mas tá limpo, né? Tem que passar sabão, alguma coisa assim, mas enfim. Como eu não sei quantos litros isso aí pega, e a gente tirou meio litro, né? Eu vou, acho que aqui deve ter meio litro. Né? Se não tiver, vamos ver. Eu vou colocar aos poucos. Por quê? Porque a gente não pode passar do limite. Se não, o motor explode. Ok? Então, olha, não empreste pra ninguém. Porque acontece isso. Você empresta, a pessoa não sabe quantos litros a sua máquina pega. E é o que acontece. Batei o motor, né? Porque não sabem. E vão colocando mais e mais e mais. Então, eu vou colocar. Se faltar também é problema. Então, a gente coloca e depois pega isso aqui. Mulheres e homens que nunca viram. Tem uma medida. Todo carro, toda moto, todo motor tem isso aqui, olha. Tem essa marca aqui. Full, significa cheio. Não passe por isso aqui. Você tem que pegar isso aqui. Isso. Limpar com algum pano. Mas como eu tô sem pano, eu vou com a mão mesmo. Limpou. Né? Tá limpo. Aí você vai e coloca ali dentro pra ver com a medida. Se tá cheio ou se não tá. Porque não pode estar passando da medida nem pode estar faltando. Ok? Vamos lá. No óleo tem dizendo assim. Óleo de motor. Tem uns motores que são motor dois tempos. Aí outro processo. Eu não sei quantos tempos esse daqui não. Mas meu marido disse que é aqui. Então é aqui. Então eu vou botar. Mas é bom vocês terem o manual do motor. Olha lá. Também não queremos que transborde, né? É bom ter um cone. Mas como eu não tenho um cone que eu digo é um... Como é o nome? Funil. Né? Deixa eu colocar aqui. Fiquei segurando pra mim. Tá ruim demais. Não tentem completar quando tiver com óleo sujo não. Porque... Só tá perdendo tempo. Pra ver, né? Acho que o óleo ainda tá por aqui pelo caminho. Ainda dá, né? Desce. A unha é isso. Não sabe aí. Porque aí tem que ficar midim esperando que desça. Eu acho que desceu. Tô fazendo barulho aqui na descenda. Vai lá. Eu acho que já deu. Eu vou limpar de novo. Eu vou limpar de novo. E a cabeça anexa. Eu vou limpar muito. Eu vou limpar muito later. Eu vou limpar muito bem. Aquele barulho que está descendo, ninguém viu onde ele está. Vou adicionar um pouquinho mais. Eu escuto o barulho do olho doecendo, mas não sei o dia. Era bom que eu tivesse pego alguma coisa de medida, que aí eu saberia de certeza. Vou deixar assim. Quando forem fazer eu usei o medidor. Pronto, esse daqui eu acredito que já chegou ao nível. Se não chegou, amanhã eu adiciono mais, mas eu acho que já chegou. Para o vídeo, por enquanto, eu poder descer isso daqui. Será que vocês querem ver descendo? Eu vou fazer os poderes liga e descer. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL